Tudo errado Eu joguei os meus sonhos pro alto No momento em que te deixei Quatro anos de paixão Só serviram pra mostrar que não se brinca com coração E o desespero bate forte Te envio nossas fotos das férias em Salvador Te mando mil mensagens pra falar do meu amor Não durmo mais na cama pois seu cheiro alista A solidão não quer mais me deixar Procure em outros olhos encontrar o brilho seu No som do carro ainda toca o CD que me deu Simples detalhes de uma vida a dois O amor ficou só que você se foi Você se foi Você se foi Tudo errado Jogo aberto Só menti pra adiar o final Que já era certo Aventura Sem sentido Só me fez perder você Minhas lágrimas estão caindo E o desespero bate forte Te envio nossas fotos das férias em Salvador Te mando mil mensagens pra falar do meu amor Não durmo mais na cama pois seu cheiro alista A solidão não quer mais me deixar Procure em outros olhos encontrar o brilho seu No som do carro ainda toca o CD que me deu Simples detalhes de uma vida a dois O amor ficou só que você se foi Você se foi Imagens, flashes, momentos, recordações tatuadas no peito A gente pode voltar Deve haver algum jeito Te envio nossas fotos das férias em Salvador Te mando mil mensagens pra falar do meu amor Não durmo mais na cama pois seu cheiro alista A solidão não quer mais me deixar Procure em outros olhos encontrar o brilho seu No som do carro ainda toca o CD que me deu Simples detalhes de uma vida a dois O amor ficou só que você se foi Você se foi Você se foi O amor ficou só que você se foi Você se foi Você se foi